E o que vamos falar desse menino aí, 17 anos, chega da agonia. Não sei se vocês acompanharam já ele no estádio, eu acompanhei alguns jogos dele no estádio já, contra o Fortaleza foi o último, né? Eu tava na Arena de Pernambuco e vi o Pedro Lima jogar, você esquece que ele tem 17 anos. Sabe é que quando você tá ali na quintura do jogo, quando começa o jogo, você esquece que esse menino só tem 17 anos. É impressionante a maturidade de Pedro Lima com a camisa do esporte, cara. É impressionante, é impressionante, eu não tô brincando. Acho que vocês de casa, vocês já devem ter percebido isso, mas assim, cara, 17 anos, eu tava batendo pelada na praia, pô. E Pedro Lima já está como titular. É de contrato renovado, com moldes, com salário mais alto, com multa mais alta e a gente vai sempre ficar tudo aqui pra vocês. Que bom que ele bateu aí as metas do contrato, os gatilhos de renovações e renovou com o esporte. O esporte mesmo divulgou e a gente vai detalhar aqui pra vocês tudo, porque o Pedro Lima já está sendo sondado sim. Tiveram clubes de olho, inclusive scouts de Chelsea e Liverpool. Scouts brasileiros que trabalham pro Liverpool e pro Chelsea na Inglaterra. Estiveram aqui analisando a partida e estão analisando todos os jogos de Pedro Lima com a camisa do Esporte Clube do Recife. Vou falar um pouquinho dele, mas antes disso, gente, tá aqui o nosso QR Code aqui em cima. Sempre tá aqui, né? Cadê? Aqui, 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 aqui. E a chave pixizinha aqui pra que vocês continuem ajudando o nosso canal, pra que vocês tenham a real noção que a gente precisa dessa ajuda sim. Papai do Céu, primeiramente ele nas nossas vidas e eu acredito, eu agradeço muito a ele e, segundo vocês, que eu tô aqui pra vocês, né? Esse trabalho aqui é pra vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Então, é uma ajuda, é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. É uma mão que ajuda a outra, uma mão que lava, que enxuga, que a gente tá aqui, pô. A gente junto somos um só e aqui é o nosso canal e eu sempre disse isso, tá bom? Então, se você puder ajudar, ajude de coração. A gente precisa demais do seu apoio, da sua ajuda, porque em qualquer valor que você puder mandar pra chave pix, pro QR Code aqui mirando no telefone, ou aqui mesmo, você pode mandar, porque vai ser de uma ajuda, assim, maravilhosa, tá bom? Cheiro grande no teu coração e muito obrigado. E vamos embora falar de Pedrinho? Aí tu diz assim, Nicolas tá pedindo pix aqui, tem um primo que joga bola. Eu acho que eu sou primo de Pedro Lima, eu queria ser muito... Não, Nicolas Lima é Pedro Lima. O que é que tem, Pedro? Não tem nada a ver também, vamos ser sinceros aqui. Pode me adotar aí, né? Aumentou o salário do menininho. Tá ganhando bem, tá curtindo, tá numa fase ótima. Obviamente, com mais responsabilidade. Quando se aumenta o salário, quando tem-se um jogador, até novo mesmo, na família, se sobrecarrega muita coisa. É mãe, é pai, é namorada, é tia, é prima, é madrinha, é vó, que aparece ele ganha. A gente sabe muito bem disso. É uma responsabilidade que ele tá tendo desde novo, mas que ele vai ter uma carreira lindíssima como jogador de futebol. Vai ter uma carreira muito bem assegurada financeiramente. E eu torço muito pra que Pedro Lima saia daqui pra Europa, direto. E eu acho que ele vai pra Europa, né? Mas vamos falar o que realmente interessa pra vocês ficarem sabendo. O contrato dele iria até 2026. Passa pra setembro de 2027. Quer dizer, antes era em 2026, agora passa pra setembro de 2027. Mais três anos de contrato pra Pedro Lima. Atenção, antes a multa dele pro Brasil era 15 milhões de reais. Agora passa pra 55 milhões de reais. Como é, Nicolás, repete aí. Antes, a multa dele, se algum clube do Brasil quisesse comprá-lo, tinha que pagar 15 milhões de reais. O quanto a gente debateu, o quanto a gente bateu nessa tecla aqui no nosso canal, foi muita coisa, né? Saiu de 15 milhões pra aqui pro Brasil e foi pra 55 milhões de reais. Não tem euros, tá? É 15 milhões, passou pra 55 milhões. Então, quer dizer, setembro de 2027, renovou. A multa dele saiu de 15 milhões e ele só sai aqui com 55 milhões agora. Esquece os 15 milhões. Agora é 55 milhões pra transferências daqui. Algum clube do Brasil que quiser comprar, beleza, tem que pagar. Pra clubes internacionais, era aproximadamente 10 milhões de euros. Algo em torno da multa que hoje é pro Brasil. 50 milhões, 50 e pouco. Agora passa pra 12 milhões de euros. Algo em torno de quase 80 milhões de reais. Só repetindo, antes era 10 milhões de euros. Passa pra 12 milhões de euros. O que dá equivalente a 80 milhões de reais. Falando no nosso real, é 55 milhões pra transferências nacionais aqui do Brasil. Qualquer clube do Brasil que quiser comprar, tem essa multa pra pagar. E do outro lado, pra transferências internacionais, é 80 milhões de reais em um quebradinho. Beleza? Tá aí. Pedro Lima renovou. Como eu disse a vocês, é um cara, é um menino, é um garoto, mas que tem uma maturidade de gente grande, de gente veterana no futebol. Os lances dele contra o Fortaleza, ele deixou o Coutinho na cara do gol após ter dado uma saia, pô. Uma canetinha, o cara ficou perdido. É quem? 17 anos. Ah, meu Deus do céu, eu tô sofrendo. Levando saia de menino de 17 anos, não é apenas um menino de 17 anos. É um lateral raro, que não aparece todo ano numa base de nenhum clube do Nordeste, muito menos do Brasil. E eu tava dizendo até com meu pai, tava conversando, papapapá, papapá, 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 papapá. Eu tô meio assustado, porque eu acho que não sai pelo valor que tão denominando aí, né, da multa. Mas é um garoto que se tivesse no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, não saia daqui. A multa dele já tava em 400 bilhões. Pode ter certeza absoluta. Já estava em 400 bilhões. Ah, mas é porque de menor não pode ter mais ano de contrato, não pode... Beleza, mas já estava bem amarrado pra quando ele completasse, já está. Porque em clubes que tem costume de venda alto, de vendas milionárias, catastróficas, né, pro nosso cenário aqui no Nordeste, principalmente do esporte, já estaria bem amarrado uma condição aí pra que ele só saísse a mais de 200 milhões. Porque é muito futebol que o Pedro Lima, ele exibe. A base salva, meu irmão. A gente teve vendas de Micael, teve vendas de Gustavo, que a gente teve um retorno muito bom pelo esporte. A gente não teve uma venda de Luciano Ju, porque o esporte burrou. A gente não teve uma venda milionária de Adrielson e Maílson, porque o próprio esporte não assegurou. Mas vejam quantos eu coloquei aqui pra vocês que eram pra estar no hall de maiores vendas. Mas Pedro Lima, com todo esse cuidado novo que o esporte tá tendo agora, com todos os investimentos que o esporte tá colocando em seu CT, no centro de treinamento, pra jogadores da base do clube, seja ele qual for o sub. É academia, o esporte quer fazer outra academia só pra base. O esporte já tem hotel, tem CT, investiu quase 4 milhões em um campo sintético, um gramado sintético pra que tenha jogos, pra que seja recebido bem, tenha realmente um conforto pra se trabalhar. O próprio Thiago Largue, o treinador do sub-20, que é coordenador metodológico do esporte também, de todas as bases, é um investimento preciso que o retorno a gente vê daqui a pouco. É 3, 4, 5 anos aí pra frente que a gente vai começar a ver retorno muito grande. Já era pra ter sido feito há muito tempo. Beleza? E só pra constar, o que eu disse aqui foi verdade, tá? Tiveram olheiros aqui, scouts, do Chelsea e do Liverpool, que trabalham pros clubes da Inglaterra aqui no Brasil. Eles tiveram, estão analisando o Pedro Lima pra passar, obviamente, relatórios de como ele tá se portando. São gente que trabalha profissionalmente com isso, que sabe muito bem e que não é o primeiro caso aqui. Já tiveram, eles já poderiam estar, eles já estão no Brasil inteiro olhando esses jovens valores pro Liverpool, pro Chelsea e o patamar de Pedro Lima, não pra chegar pra tirar a Arnold lá, não tô dizendo isso. Não é pra chegar e tirar o lateral do Chelsea, que eu não sei nem quem é hoje. Mas, o patamar de Pedro Lima, esses clubes, é primeiro calão de Europa. Pode ter certeza, assim, na sua visão aí, não é possível que você não tá vendo isso, tá gente? Mas assim, é um patamar muito elevado pra uma Europa. É a primeira divisão de Premier League, é a primeira divisão da Alemanha, é a primeira divisão da Espanha. É um jogador que ele te resulta em vários argumentos quando você pega ele e bota pra discussão. É muito bom, é muito bom, 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 demais. Demais. E que seja a maior venda da história do Nordeste e que a gente tenha esse nome marcado na história. Pedro Lima é muito craque. É muito bom. É 17 anos e às vezes a gente esquece. Mas não esqueça, é apenas 17 anos. É muito bom jogador. Vixe, Maria do Céu, como é bom. Enfim, cheiro no coração, tá aqui, só pra te alertar sempre. Ralfinha, baterias, daquele jeito pra tu. Baterias pra carros nacionais, pra carros importados, pra motos também, tá? Sejam elas aqui do Brasil ou fora. Chega em até 50 minutos se tu tiver precisando de algum socorro. Beleza? Eles chegam. Tá aqui, ó. Chega em até 50 minutinhos pra fazer o socorro aí. Instalação gratuita. E é o que eu digo, né? Vai lá no Instagram também, né? Se eu falando, não. Eles investem em vídeos, né? Pra que vocês vejam o material, como eles trabalham lá. É muito confiante. E eu tô aqui, eu tô aqui pra trazer pra vocês as melhores coisas, tá? É confiável. Ralf, baterias, pode ir. Você vai se arrepender, não. Cheiro no coração, tamo juntão. A gente volta. Qualquer momento aí. Fica ligado. Agora, Pedro Lima joga demais. Meu Jesus, é 17 anos. Tava pintando o cabelo e feita o espelho pra jogar pelado na praia, pô. O cara tá tirando ontem, meu Deus. Ai, que venda vai ser. Tchau, tchau.